Não andava camuflado, nem tava nos meus planos, nem sabia o que era rap Hoje foi partido, oh, bandana na cabeça, calçabas do estilo against Não andava camuflado, nem tava nos meus planos, nem sabia o que era rap Hoje foi partido, oh, bandana na cabeça, calçabas do estilo against Me inspirou